Voltamos com o assunto de saúde. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto desenvolvem um estudo inédito no país para que pessoas com diabetes tipo 1 fiquem livres das injeções de insulina. Alguns pacientes já conseguiram, como nós vamos ver agora. Duas vezes por ano, Otávio sai de São Luís do Maranhão para fazer exames em Ribeirão Preto. Em 2011, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e resolveu participar como voluntário de um estudo da USP que usa o transplante de células-tronco para tratar a doença. Desde 2011 até agora, não estou tomando mais insulina. Tomava lá, cheguei a tomar, a médica me acompanhava lá, ela receitou, passei. Tomei algumas doses, mas depois do transplante não tomei mais. O método pioneiro para o tratamento do diabetes tipo 1 começou há 13 anos na unidade de terapia imunológica do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão. O paciente recém-diagnosticado passa por sessões de quimioterapia e depois pelo transplante de células-tronco retiradas da própria medula óssea. As células do sistema imunológico estão agredindo o pâncreas de uma maneira errada. É uma doença autoimune. Então, se a gente reiniciar esse sistema imunológico, a gente faz a quimioterapia, destrói o que tinha ali e a célula-tronco reinicia o sistema imunológico. Quando ele renasce, ele vem corrigido e deixa de agredir o pâncreas. Os estudos já estão na segunda fase. Na primeira, 25 diabéticos com idades entre 12 e 35 anos passaram pelo tratamento. 21 deles pararam de aplicar insulina por algum tempo. Dois continuam livres das doses de insulina há mais de 10 anos. Nós sabemos que aqueles pacientes que voltaram a usar insulina depois de um período sem usar, eles voltaram a agredir o pâncreas. O sistema imunológico voltou a agredir o pâncreas com o tempo. Então, isso motivou o segundo estudo, que usa o transplante com doses mais intensas de quimioterapia. A insulina, quer queira, quer não, é um inconveniente. Você está se furando para tomar aquela dose de insulina. Então, é um inconveniente na vida das pessoas. E esse tratamento, pelo menos para mim, ajudou demais. Esse novo passo para controlar a diabetes é para quem tem de 18 a 35 anos e descobriu a doença nas últimas seis semanas. O diagnóstico recente é fundamental porque o pâncreas ainda produz insulina e pode ter o funcionamento preservado com as sessões de quimioterapia. Quando a pessoa tem o diabetes tipo 1 diagnosticado, ele tem ainda cerca de 10 ou 20 ou 30% do seu pâncreas ainda produzindo insulina. Então, quando passa desse período, o nosso tratamento não tem eficácia. Esse é o ponto fundamental. Então, tem que ser um paciente recém-diagnosticado com menos de seis semanas. E por que 18 a 35? Porque a quimioterapia que a gente usa é um procedimento agressivo. O sucesso do tratamento está diretamente ligado ao estilo de vida do paciente. Após o transplante, mesmo que o paciente permaneça sem insulina, ele tem que continuar tomando alguns remédios, que são atividade física regular, é remédio, uma alimentação saudável, é remédio, e a correta monitorização da glicose. Ele tem que medir a glicose várias vezes ao dia para que ele tenha consciência do que está acontecendo, para passar para a gente, para tomar providências, para saber se tudo continua bem e por aí. Vai aqui um alerta. Diabetes é a principal causa de cegueira, de amputações e de doenças cardíacas e dos rins. Pode levar à morte. Por isso, há a importância do diagnóstico rápido.